Bom dia a todos, há pouco tivemos um encontro em que participou o secretário-geral da FIFA, Jerome Walker, com a nossa presidenta Dilma, em um encontro onde nós repassamos a preparação da Copa do Mundo no Brasil. O governo brasileiro reafirmou seus compromissos através de garantias ofertadas à FIFA e a presidenta reafirmou pessoalmente o empenho que fará para oferecer as condições adequadas de infraestrutura, de serviços, de modo que a Copa do Mundo da FIFA seja um sucesso. Então foi uma reunião muito produtiva, consideramos, e seguramente foi a primeira de muitas outras que poderão acontecer, porque a presidenta tem nesse projeto um projeto muito importante para o Brasil, pela importância que tem para a promoção do Brasil no mundo, para que o mundo conheça a nova realidade do nosso país, os avanços conquistados no último período. E, portanto, eu considero que foi uma reunião extremamente positiva, essa que aconteceu agora há pouco. Ministro, sobre os problemas que haviam sobre a lei geral da Copa, questão da meia-entrada, da venda de bebidas, o que isso avançou ou não aconteceu? Qual lei vai permanecer? Ficou decidido isso? Veja, na próxima semana, na quarta-feira, uma equipe da FIFA estará no Brasil, em Brasília, para que nós possamos fazer um novo encontro, examinar temas que a redação do projeto pode ser aperfeiçoada, de modo que fique nítido que todas as garantias que o Brasil firmou com a FIFA deverão ser cumpridas. Portanto, o Congresso Nacional, nós temos uma interlocução muito positiva. O presidente Marco Maia criou uma comissão especial para acelerar a tramitação desse projeto, como vocês sabem. E o nosso objetivo, nesse encontro da próxima semana, é oferecer, eventualmente, ao Congresso algumas sugestões adicionais para que a redação da lei deixe, o mais claro possível, os compromissos do Brasil com as garantias que anteriormente foram oferecidas. O governo se dispõe a rever esses três pontos que a FIFA tem apresentado como divergências? A pirataria, a minha entrada para idosos e a questão das bebidas? Olha, primeiro que o governo do Brasil tem compromisso para combater a pirataria, não em função da Copa do Mundo, mas porque é uma necessidade do país, é uma necessidade da economia do país. É preciso respeito às marcas, aos produtos, à leis no Brasil, a instrumentos do Estado que realizam esse combate a todo e qualquer forma de pirataria. Evidentemente que a Copa do Mundo é um grande evento, é um evento que atrai interesse, atenção, tem um potencial de marketing muito forte, tem uma presença no mercado com produtos e merecerá uma atenção especial do governo, o combate à pirataria na preparação e na realização do Mundial de 2014. Então, não há qualquer dúvida da FIFA quanto ao nosso compromisso no combate à pirataria. Os descontos, sobre os descontos, permita, os descontos, no caso de descontos para estudantes, por exemplo, não há lei federal que trate desse assunto. O que há são leis estaduais. Então, não caberia a uma lei federal intervir em leis aprovadas pelos legislativos estaduais. Isso é um impedimento constitucional. Então, não teria a possibilidade de tratar dessa maneira. No que diz respeito ao estatuto do idoso, que prevê o desconto para a população idosa, nós informamos à FIFA que não seria suspensa a legislação sobre esse tema, como de resto não será suspensa a legislação do país em nenhum aspecto. Um tema ou outro, que é próprio da Copa do Mundo, porque, vejam, a Copa do Mundo é um evento especial, é um evento específico, que tem características próprias. Então, nós vamos estudar o que na lei do Brasil se aplica a esses eventos da FIFA, porque é um evento que tem características próprias. Entraria nisso a questão da venda de bebidas nos estádios? No Brasil, a proibição de venda de bebidas nos estádios está no regulamento de competições da CBF. Ali está explícito a proibição, a partir de uma conversa da CBF com o Ministério Público, não há, na lei federal, no nosso entender, uma proibição de venda de bebidas, o que permitiria que isso acontecesse durante o Mundial da FIFA. Agora, ministro, se o governo se dispõe a levar ao Congresso modificações na redação, é sinal de que, evidentemente, a FIFA deve ter feito alguma observação, alguma crítica, alguma queixa. Senão, não teria sentido rever a redação se está tudo perfeito do ponto de vista da FIFA. Quais são os pontos que a FIFA objetou para que o governo se disponha a levar ao Congresso modificações na redação da lei federal? Eu vou dar um exemplo para ilustrar o que digo. Na questão relativa ao credenciamento de imprensa. Na questão relativa ao credenciamento de imprensa, por exemplo, há o registro de que é preciso deixar claro que o credenciamento de profissionais de mídia para a Copa do Mundo é uma tarefa exclusiva da FIFA. Se não está claro, deixaremos claro, porque não tem nenhum interesse do governo de participar do credenciamento de profissionais de imprensa. O acesso aos estádios, o credenciamento deve ser feito pela FIFA, as pessoas que vão trabalhar no evento. Portanto, um tema ou outro, mesmo na questão das indenizações, que o Brasil assume a responsabilidade quando a União, por ação ou omissão, der causa a qualquer fato que produza algum prejuízo à FIFA, na proposta está claro que o Brasil assumirá essa responsabilidade. Mas se a FIFA sugere que fique mais explícito um compromisso que está na garantia, está no projeto, nós acreditamos que não tem problema de explicitar para que não reste dúvida até qual será o alcance dessa responsabilidade do governo. Eu insisto, a nossa visão é de que o governo do Brasil e a FIFA estão no mesmo barco. Nós temos o mesmo objetivo, que é o sucesso do Mundial em 2014. Por isso, essa reunião foi importante, é mais um canal de diálogo, novas reuniões terão no futuro para que possamos harmonizar o esforço de preparação do país. Ministro, o governo federal pode solicitar aos governos estaduais que façam revisões, nas suas leis, para que elas possam ser adequadas a esse gênero. Por exemplo, para isso, senhor, na minha entrada, por exemplo? Olha, o Brasil é uma federação. As prefeituras, os governos estaduais, o governo federal tem atribuições constitucionais. Então, a própria FIFA, tenho certeza, pautará esse diálogo com os governos locais e, de nossa parte, se for possível colaborar para que o ambiente seja mais harmônico, nós faremos isso, já que há uma conversa permanente entre nós e os governos locais. Ministro, tem alguma restrição da FIFA em relação a preço de alimentos nos estádios? Por exemplo, é uma preocupação justa que a FIFA tem com relação a garantir que o acesso à informação está garantido com flagrante jornalístico. Então, as imagens, você terá a oportunidade das emissoras, ainda que não possuam direitos para transmitir o evento, elas terão acesso a informações que permitirão o trabalho jornalístico. Mas, a preocupação relativa à manipulação desse acesso com fins jornalísticos para outros objetivos, seja promoção comercial, seja divulgação em outros países, é uma preocupação da FIFA, é uma preocupação nossa. É um outro exemplo de que a redação pode ser aperfeiçoada para evitar manipulações nesse sentido. Em relação aos alimentos, o preço de alimentos nos estádios objetivos? Veja, o preço do alimento que vai fixar é o organizador do evento, não é? Nós imaginamos que o mercado, a oferta e a procura, é que deve ser o critério de arbitragem do valor. Tá bom? Tá bom. Obrigado, viu? A B.C. já é bom. Não perdeu nem alguma coisa.